Outra vez, música mais Dancei, gostei, nos braços do meu amor Eu me sinto tão feliz, por favor Maestro, sim, outra vez Outra vez, música maestro Dancei, gostei, nos braços do meu amor Eu me sinto tão feliz, por favor Maestro, sim, quando estou dançando Com o meu bem, pode até o mundo se acabar Mas que não pode o mundo que ele tem Um mundo de promessas no olhar Outra vez, música maestro Dancei, gostei, nos braços do meu amor Eu me sinto tão feliz, por favor Maestro, sim, outra vez Outra vez, música maestro Música Outra vez, música maestro Eu me sinto tão feliz, por favor Maestro, sim, outra vez Estou dançando com o meu bem Pode até o mundo, pode até o mundo se acabar Mas que não importa o mundo se ele tem Um mundo de promessas no olhar Outra vez, outra vez Música Outra vez, música maestro Música Tantei, gostei, nos braços do meu amor Eu me sinto tão feliz, por favor Maestro, sim, outra vez Música